Boa tarde a todos. Estamos ao vivo, direto da trincheira do Trevo do Topas, mais uma obra que irá melhorar o trânsito e facilitar a vida de milhares de pessoas. Acompanhando o prefeito Odelmo Leão estão o vice-prefeito Paulo Sérgio, o secretário de Trânsito e Transportes Divonei Gonçalves, o secretário de Obras Norberto Nunes, os vereadores Carrijo, Bozó, Cleiton César, lembrando também o vereador Magu, que foi o autor do projeto. Representando a família do senhor Elvécio, a sua esposa Meire Lúcia Pereira, a filha Dóris Pereira Carneiro e o neto Leandro Carneiro, seu sobrinho Mauro Pereira, o sócio-proprietário da Drest Construtora Luiz Fernando Violatti. Agradecemos a presença do coronel Cláudio Vitor. Estamos aqui para entregar à população de Uberlândia esta grande obra. Esta trincheira irá melhorar as condições de tráfego, pois passam pelo local diariamente cerca de 100 mil veículos e 30 mil usuários de transporte público, beneficiando principalmente o acesso aos bairros da Zona Oeste. Planalto, Luizote, Tubalina, Jardim Holanda, Jardim das Palmeiras, São Lucas, Jardim Canaã, Morada Nova, Monte Hebron, Residencial Pequis, dentre outros. Melhorando o trânsito, aumentando a segurança, promovendo mais acesso aos bairros para facilitar o dia a dia das pessoas. A trincheira terá o nome do senhor Elvésio Alves Carneiro, que nasceu em Uberlândia, foi empresário, fundador do grupo Carpe, antigo grupo Carfep, antigo grupo Carfep e um dos sócios da loteadora ITV Urbanismo, percursor da abertura de importantes rodovias por todo o Brasil. Urbanizou Uberlândia e doou a área inicial do Campo Santa Mônica da UFU, além de ter criado empresas como Valê, Moinho de Trigo Sete Irmãos, Granja Planalto e Construtora Paviterrana. Neste momento, para falar em nome da família do senhor Elvésio, convidamos a sua filha, a senhora Dóris Pereira Carneiro. Boa tarde. Boa tarde. Senhor prefeito de Uberlândia, Adelmo Leão Carneiro, vice-prefeito Paulo Sérgio Ferreira, senhor secretário municipal de obras, Norberto Lunes, senhor secretário de trânsito e transporte, Ivone Gonçalves, vereadores que estão aqui presentes, Minha família aqui presente, mamãe Meire, meu sobrinho Leandro, meu primo Mauro e todos que não ouvem neste momento em suas casas. Há exato três meses e dez dias que perdemos o nosso pai, Elvésio Alves Carneiro. Ele viveu por 90 anos, estava doente há muito tempo, viveu intensamente, trabalhou muito, cumpriu a missão dele. Fez muitos amigos, era um homem bom, companheiro de todos que lhe propusesse um desafio. As pessoas que tiveram a oportunidade de trabalhar com ele, aprenderam e cresceram na vida. Deixou um legado de exemplo em muitas obras realizadas por onde passou. Não é fácil dizer adeus a quem transformamos. Perder papai é sentir um grande e importante pedaço de nossa história que se foi com ele. A moda escreveu em rimas da vida e da morte. Nós vivemos até o dia em que morre a última pessoa que se lembra de nós. Eternizar o nome de Elvésio Alves Carneiro nessa trincheira construída em uma das principais avenidas de Uberlândia, na cidade em que ele nasceu e ajudou a construir, é uma forma de eternizar a história dele. De luta, visão e companheirismo, na lembrança de todos os cidadãos e das próximas gerações. Assim, papai nunca morrerá de verdade. Como diz o livro, pontes em estradas, pontes simbólicas entre pessoas. Com essa trincheira, passou sua vida ligando o que foi feito. O passado ao futuro pujante de novos empreendimentos e prosperidade. Elvésio, lá junto do Pai Todo-Poderoso, está nos observando com aquele seu jeito sincero de ser. Deve estar falando. É justo. Fiz por merecer. Desejo que a trincheira Elvésio Alves Carneiro, um lugar de passagem, de ligação e união, simbolice também o caminho para uma Uberlândia melhor, cheia de oportunidades de emprego, com gente honesta, educada, trabalhadora, que se preocupa com o próximo, assim como foi o nosso pai. Mamãe, Beire, Rogério, meu irmão e eu sentimos sua falta, papai. Honraremos você, papai, pelo exemplo e forma que viveu e seguiu o Brasil, e serviu o Brasil. Muito obrigada. Ouviremos agora o prefeito Odelmo Leão. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, eu queria saudar a dona Meire Lúcia Pereira Carneiro. Conheço a senhora de muitos anos, o doutor Alves Carneiro. Eu acho que a Dóris já falou tudo o que tinha que ser falado. Realmente, o doutor Alves Carneiro foi um desbravador, uma das pessoas que ajudou a construir a nossa cidade, a nossa cidade, a nossa região e o nosso país. Eu acho que não existe homenagem mais justa do que essa. para vocês verem como esta família empreendedora, a área do terminal Canaã, que vai ser construída agora, foi doada pela ITV, inclusive o projeto de construção. E eu agradeço publicamente a todos, em nome do povo de Uberlândia. Beleza, eu quero acreditá-lo, e eu agradeço. Eu acho que a Dóris, como eu disse, mas você resumiu tudo o que houvesse, o que é que ele é. eu não tenho mais nada acrescentado eu me sinto honrado de ser o prefeito do Bernardo estar aqui nesse momento sancionei a lei entregando esta obra com o nome de Alves Alves Cajeiro para todo o povo dessa região quero cumprimentar aqui um abraço para o Rogério que está no Pará o Leandro e o Mauro também agradecer pela presença pela parceria que só a família de vocês sempre tiveram com o povo de Bernardo muito obrigado a todos quero saudar os vereadores Carrijo, Bozó Cleitão César o vice-prefeito Paulo Sérgio o secretário de Bonet e Norberto Luiz Fernando Violatti cadê o chapéu, Violatti? agora mesmo está cheio de coronel não está bom coronel Cláudio Vitor o Zezinho Mendonça está aqui também ô Violatti cadê o seu chefe de obras? doutor Sérgio, por favor juntamente com o seu Zé Maria por favor não faça o que está acontecendo o prefeito está convocando eu quero agradecer vocês e agradecendo vocês eu quero agradecer a todos os trabalhadores que trabalharam nessa obra aqui parabéns peço desculpas ao povo de toda a região pelo encontro que nós temos aqui durante 11 meses mas a obra era necessária e vocês adiantaram no mínimo 4 meses essa obra então portanto meus parabéns a todos aqueles que trabalharam nessa obra aqui leva o meu aplaio e a minha gratidão obrigado e dizer que nós estamos passando crise econômica sim de pandemia sim mas uma coisa nem outra impede a gente de avançar nós temos que estar atentos a todos os setores da cidade seja da saúde pública seja da economia ou seja dentro do desenvolvimento econômico da nossa cidade portanto para aqueles que desejam que a cidade pare eu vou dizer que enquanto eu estiver aqui ela não para e hoje eu vou fazer um apelo ao nosso povo de Uberlândia mais uma vez num vídeo que vou gravar daqui a pouco eu alerto a nossa população o índice da pandemia está crescendo entre nós se nós não tivermos a decisão e a consciência de nos ajudarmos uns aos outros nós passaremos momentos difíceis por isso eu faço um apelo ao nosso povo nos ajudem cuidem-se preserve-se manter o distanciamento adoeceu eu procuro um médico rapidamente para ser atendido nós temos que vencer esse momento vocês estão observando que no estado de Minas está avançando e principalmente nessa região nossa aqui aproximando de nós o centro-oeste o alto Paranaíba encostado no triângulo então eu vou fazer este apelo a vocês vamos ficar atentos nós temos que vencer esse momento e vamos vencer esse momento se nós estivermos todos juntos por isso minhas últimas palavras agora é assim que Deus abençoe esta obra que o doutor Alvesse olhe por nós vai de cima nos ajude a sair desses momentos porque nós temos que sair e vamos sair dessa crise uma boa tarde a todos e a obra do povo neste momento teremos o encerramento da placa marcando oficialmente a entrega da trincheira Elvesso Alves Pereira que já terão seus acessos liberados aos motoristas oiê vira para cá agradecemos a todos que nos acompanharam nesta live e desejamos um ótimo final de semana oiê Obrigado.